vai estar gravado. E também que isso aqui é uma sessão interativa, né? Então a gente sempre dá as bem-vindas aí às perguntas, os comentários, né? As dúvidas. É só colocar aqui nas opções aqui do Zoom, nós temos o QIA, question and answer, ou a função chat, que aí vem para nós de modo anônimo, tá? Então você não precisa fazer a pergunta em nome de um amigo ou de um tio que mora nos Estados Unidos, a gente é só falar de maneira direta aí. Também as dúvidas de mercado, né, Mário? A gente... Exatamente. Nós somos aqui nos Estados Unidos uma gestora, né? Então a gente faz a gestão de capital dos nossos clientes, nós tomamos a decisão de aonde investir, de quando realocar esse dinheiro, né? Nós não fazemos serviços nos estados dos Estados Unidos, onde não somos licenciados e devidamente registrados para fazer esse trabalho de advisory e muito menos fora dos Estados Unidos. Então o trabalho que nós fazemos é somente dentro dos Estados Unidos, como sempre lembramos aqueles que nos procuram, né? Protegidos aí pelas leis, a investidores, a consumidor aqui nos Estados Unidos. Acho que a gente começa, né, Mário, com um rápido recap. No ano passado, é aquela coisa, né? Se você não sabe de onde você vem, você não sabe para onde você vai, né? E assim, 2020, acho que todos estão ansiosos para esquecer esse ano. Foi um ano aí para lá de maluco. nós tivemos aí uma queda recorde, foi a queda mais rápida na história do mercado financeiro, batendo aí a segunda negra de 1987 e uma recuperação também, não sei se foi a mais rápida na história, mas uma das mais rápidas. E terminamos o ano 18% positivo em 31 de dezembro comparado com o 1º de janeiro para o SP500. Então a gente fala do mercado em geral, geralmente a gente está olhando para o SP500, que é um índice amplo de mercado aqui nos Estados Unidos, pega as 500 maiores empresas do mercado de ações dos Estados Unidos. E sendo que em março, em 23 de março, batemos menos 35. Então tinha o índice SP500 tinha caído 35% de 1º de janeiro até 23 de março. Então não só recuperamos esses 35, mas terminamos 18 positivo. Alguma coisa assim do ano passado que você queira ressaltar também, Mário? Acho que o ano passado, como você falou, todo mundo quer esquecer e a gente passar logo o que aconteceu e se preparar para o que está por vir, que é uma continuação, não acabou o pesadelo ainda. Então a gente teve no passado diversas jogadas políticas e as dificuldades econômicas por conta do lockdown, aquela coisa toda. Alguns acontecimentos que abalaram bastante a parte política, obviamente, no mercado, como movimentos como Black Lives Matter, com a questão do George Floyd, etc. E isso tem um tempo de curto prazo, médio prazo, vamos dizer assim, mas que acabou abalando. Outros pontos que eu acho que a gente pode passar bem rapidamente aqui, mas acho que o mais importante é a gente focar realmente no que a gente está passando agora, o que a gente está esperando aí para 2021, na questão da recuperação, ainda a gente está naquela fase da vacina, né? Então tem alguns países, como a Europa, por exemplo, a gente está na segunda onda, então tem um lockdown bem rigoroso, bem severo acontecendo por lá, que acaba atrapalhando também, impactando o mercado. A gente tem aí, se você colocar para o Brasil, né? Uma dificuldade muito grande da recuperação disso, em relação à empresa, em relação ao crédito mesmo, risco país, etc, etc. Então tem muita coisa apreciando acontecer e que a gente vai ter que se adequar aí, né? E continuar o caminho e a gente se adequando ao longo do tempo, que acho que faz parte de a gente passar por isso, graças a Deus a gente conseguiu passar, infelizmente tiveram diversas perdas em relação à saúde, mas a gente conseguiu aí passar no meio do furacão e se Deus quiser com as vacinas a gente vai conseguir retomar e continuar o trajeto que a gente estava no ano passado, né? Eu acho que o grande ponto, Brian, que a gente pode comentar é o que está acontecendo agora, né? Então, primeiro, vacina, né? Todo mundo está acompanhando aí, aquela briga da vacina, quem que tem a maior eficácia e etc, etc, para realmente começar o plano de imunização, para a gente pelo menos poder voltar às ruas e voltar ao mercado, enfim. Embora alguns estados nos Estados Unidos, como Flórida, quase nada aconteceu, né? Entre aspas, e está quase força total, né, Brian? Se você comparar com outros estados dos Estados Unidos, né? Califórnia, por exemplo, ainda estão numa questão de lockdown rigoroso, bem agressivo, né? E atrapalhando bastante o mercado. Pois é, então é isso que começam a entrar as diferenças, né? Como é que a gente vive aqui nos Estados Unidos, né? O Estado em si tem muito poder de decisão, e não só o Estado, mas o Condado, que é uma subdivisão do Estado, né? Então, isso influencia muito a vida das pessoas aqui nos Estados Unidos. Vemos aí o movimento bem liberal, por assim se dizer, do governador da Flórida, por exemplo. Ele é trumpista, né? Vamos dizer às claras. Então, ele estava apoiando o Trump desde o início do lockdown, que o Trump falava, ele assinava embaixo e repetia para a Flórida. Eu acho que, assim, pode ser criticado por ser trumpista ou não, eu não sei, mas as políticas dele eram o seguinte, a Flórida é um Estado que vive de turismo, de serviços. Se as pessoas não podem sair e transitar e frequentar os lugares, o Estado vai quebrar, o crime vai aumentar, e nós vamos ter outro problema, nós vamos ter doentes assaltando, tendo morte, que está, assim, uma decisão que ele tomou e ele vem empurrando, assim, a política dele é empurrar os órgãos de saúde, o CDC local aqui, dos condados, para tentar abrir quanto mais possível o Estado para estar indo, assim, de encontro a, por exemplo, Califórnia, que recentemente proibiu, fez mais ou menos um toque de recolher, né? As pessoas não podem ficar na rua. Você está parado na esquina, assim, o policial tem direito de vir você e falar assim, o povo fica parado. Ou você está indo da sua casa para algum lugar, ou você fica em casa. É, que, assim, meio, uma coisa meio chocante de ver, né? Nova York é outro Estado populoso aí, nós temos visto coisas assim, como restaurante zero, ocupação zero. Manhattan, desde Manhattan até Albany. Buffalo, que fica lá no norte, que já não é uma área densa, populosa, não pode ter pessoas dentro de restaurante. Então, esse diferimento de tratamento, não vemos aqui estatisticamente mais casos acontecendo porcentualmente, né? Porque cada Estado tem uma população diferente, mas não vemos essa tratativa, essa diferença de política refletir em casos, tá? Então, percentualmente, a Flórida teve uma onda forte, Nova York teve uma onda forte, agora parece que a onda forte está na Califórnia, e essas diferenças de políticas não parecem realmente afetar o dia a dia até então. Isso é tudo muito novo, né? Sim, exatamente. Inclusive, ontem estava assistindo um documentário, documentário não, desculpa, uma nota que saiu de uma pesquisa de um professor na região ali de Brasília, e ele fez três pesquisas com três renomados cientistas aí, infectologistas, etc., e eles analisaram o mercado, e a tese, a teoria deles, comprovada com dados, é de que realmente o lockdown severo, ele não significa a queda dos casos. E, pelo contrário, pela questão lógica, perfeito, né? Quanto mais lockdown você exige, mais você executa, menos pessoas são contaminadas e assim por diante, né? Ele vai sanando e vai bloqueando a contaminação. Porém, isso é uma lógica, números não servem propriamente para a questão de imunização. Então, eles vêm da área médica, eles vêm com a parte de estudos de que a imunização, ela faz parte da imunidade a rebanho, que tanto falou, né? Durante a pandemia e tal, e esse estudo está vindo ao mercado, está publicando e tal, que realmente há controvérsias da questão do lockdown em si, mas isso é uma questão, né? Jogada política, interesses, etc., e não é o nosso papel aqui, né, Brian? Colocar nem um lado, nem no outro, nem a nossa opinião em relação ao se é certo ou errado, o que dá certo, o que não dá certo. A gente só está trazendo dados e informações do que o mercado está acontecendo, né? O que a gente vê e o que realmente está sendo impactado ou não. E, em relação a isso, vem a parte da vacina que a gente comentou, né? Isso é um ponto muito interessante para que o mercado volte aí a acontecer. E aí tem uma questão da eleição, Brian. Eu acho que a eleição é um ponto muito interessante, que tem muita gente, principalmente brasileira, eu venho conversando com alguns investidores nessas últimas semanas, e a preocupação, o receio vem aumentando e está muito presente na cabeça, né, dos investidores, que é a questão do Joe Biden. Joe Biden, ele é extremista à esquerda, né, ele é um socialista, ele é, ele defende uma pauta onde vai realmente afetar o mercado americano, e eu acho que talvez não seja o momento de colocar o dinheiro lá fora, diversificar e tal, e aí entra num outro ponto, entre comparação país, né, risco país, perda do poder de compra, inflação, tem uma série de indicadores que a gente vai falar no final, mas uma questão que eu acho importante a gente falar agora é a questão da visão e da conduta, não, desculpa, realmente do que eles defendem, né? O que que o Joe Biden defende e qual que é o propósito dele no governo, que inclusive a gente já sabe, né, ele já foi vice-presidente no passado, por muitos anos, é apenas uma continuação do governo Obama, então a gente já sabe, já isso é interessante, eu queria que você comentasse, da previsão realmente do que ele tende a continuar nos governos como os governos anteriores, né? Sim, o fato é que o mercado está reagindo de uma maneira muito positiva, né, então a gente viu, assim, até comentários aqui, antes da eleição, na Geórgia, agora em janeiro, que elegeram os senadores aqui, né, então, primeiramente, os Estados Unidos é diferente do Brasil, não se elege tudo a cada dois anos, né, você tem estados que tem cronogramas de eleição diferentes, e Geórgia deu empate, por isso o desempate foi agora em janeiro, então, vimos assim, olha, se tiver uma onda azul, que é chamada, né, então tem a onda vermelha, é o republicano, e a onda azul, é o democrata, o congresso, o senado, e o presidente, tudo em linha, eles vão aprovar os projetos de lei, e tal, que eles têm afinidade, ok, então, se tiver uma onda azul, nossa, o mercado vai despencar, porque é liberalismo puro, assim, eles são radicais, e eles querem fazer essas políticas assistencialistas, então, tira dinheiro de empresa e tá para as pessoas, sem, sem, sem nenhum tipo de, de retribuição para a sociedade, né, assistencialismo puro, né, Olha, e estamos vendo o mercado reagindo realmente assim, olha, isso não é verdade, tá, por que que o mercado tá reagindo assim, ou, ou é verdade, o mercado tá virando, tapando os olhos para a realidade, ou não é, é, vamos por partes, tá, primeiramente, o governo aqui, o democrata, ele não é esquerda, nos Estados Unidos não existe esquerda, se existiu, eles foram todos mortos nos anos 70, nos anos 60, seguindo aí a Guerra Fria e tal, não existe, simplesmente aqui, o governo é pró-capitalismo, agora, você tem as vertentes, assim, um pouquinho pró-capitalista e um pouquinho mais pró-governo, é, é comum, você, mesmo um título assim, o democrata, ele acredita em taxar mais as incorporações, pegar mais dinheiro para o governo, e o governo decide como ajudar a sociedade, ok, ou o mundo, né, que é uma coisa mais democrata, né, você, é, é, ajudar países do outro lado do oceano, essa coisa toda. O republicano, ele, por via de regra, ele acredita mais em diminuir impostos, deixar as empresas gerarem mais riqueza, e a empresa, o que ela faz? Ela, ela contrata mais pessoas, e assim a sociedade avança, tá, então, assim, dizer que é a esquerda, como temos no Brasil, na França, é, outros lugares ao redor do mundo, dificilmente, tá, eu acho que o analista político que diz isso, não entende o contexto do qual os Estados Unidos vêm, né, de onde a política aqui está vindo, e o que a gente pode esperar dentro disso? É, bom, sendo que o governo aqui é capitalista, ponto, né, o Biden já anunciou durante a campanha dele que ele vai aumentar impostos corporativos de 21%, que é onde o Trump deixou, né, a onda vermelha nos primeiros anos do governo Trump votar, aliás, uma das primeiras coisas que eles votaram do governo Trump e aprovaram foi o imposto corporativo de 21%, vai subir para 28%, ainda está a 5 pontos percentuais abaixo da onde estava com o Obama, então, o Trump levou de 33% para 21%, e o Biden volta para 28%, isso não assusta o mercado, ou seja, o mercado sabe o que esperar, tá, então, assim, essa coisa escabrosa de, nossa, a esquerda está tomando conta dos Estados Unidos, simplesmente não é verdade, né, ou se é um ponto de vista muito exacerbado de uma realidade que não é concreta aqui, né, é, outra coisa, assim, o democrata, ele tem um viés um pouco mais, é, integralista, né, então, vamos integrar as pessoas na decisão, é, o Obama, por exemplo, fez um tratado nuclear para permitir uso nuclear no Irã, né, tirando uma sanção americana em relação ao tema, ele, é, abriu a economia para Cuba, e várias coisas assim que não são de interesse de nenhum republicano fazer esse tipo de coisa, né, então, o Biden, e o Biden que liderou algumas dessas conversas, desses tratados internacionais, então, a gente vê que é do modus operandi do Biden, é, ter essas conversas, iniciar essas conversas bilaterais, né, é, e que talvez, quem sabe, pode até ser positivo para um país, é, para um mercado emergente como o Brasil. Sim, inclusive o Biden tem um viés mais sustentável, Brian, que o Trump não tinha muito isso, junto com a Kamala Harris, que é a questão do verde, né, então, acabar com a indústria do petróleo, vir com a energia renovável, a energia elétrica, carro autônomo e tal, que, inclusive, vai a favor do que a gente está vendo o mercado hoje, né, a Tesla com a pioneira aí na questão do carro, elétrico, a questão da energia não irrenovável e tudo mais, mas, para acabar com o mercado, como muitas pessoas acham, não, meu Deus, vai acabar com o mercado, vai impactar o mercado global, etc, etc, pode demorar muito tempo, mas muito tempo, né, não seria o governo Biden, né, exato, o Texas inteiro, ele é movimentado pelo petróleo, então, dificilmente ele vai acabar com um mercado inteiro de petróleo, por exemplo, que ainda há uma demanda internacional muito grande, embora tenha sido afetada pela pandemia, mas, alguns analistas acham que, acham não, prevê que isso vai voltar ao longo de 2021, com a retomada do mercado, precisa de muito tempo para implementar esses projetos renováveis, ao certo ponto de você dominar o mercado automobilístico, né, então, para o governo Biden, pode ser que, de repente, ele seja reeleito, e depois ele comece a implementar isso ao longo do tempo, talvez, mas nada é a curto prazo, né, acho que é essa mensagem que a gente gostaria de passar para os investidores, de que, por mais que tenha esses viés aí, em relação ao verde, a relação ao aumento de impostos, etc, do Biden em si, e não é um movimento, o impacto que vai acontecer isso a curto prazo. Em relação ao imposto, como você falou, é uma coisa que já estava mais alta, baixou, e agora está no meio de ano, né, está no meio do meio termo aí, nem 33 e nem 21, para a corporação. Então, é algo que, para o mercado americano em si, o que a gente está passando agora, é uma questão de jogadas políticas, né, a gente vê muito isso, não estou aqui colocando nem a favor nem contra, nem dando a minha opinião, se eu acho ou não acho, a questão das eleições serem fraudulentas ou não, enfim, mas você percebe que é um movimento muito, com as jogadas de muitos interesses por trás. Isso, de certa forma, a gente tem que analisar realmente os fatos, tem até aconteceu um negócio interessante agora, nessa última semana, que o Elon Musk, ele publicou, fez um Twitter, publicou no Twitter, Use Signal, que é uma empresa de tecnologia, que é como o WhatsApp, né, o WhatsApp agora está passando por uma outra, publicou a questão da compartilhamento de informações, com a empresa do grupo do Facebook, etc. Então, o Elon Musk simplesmente recomendou que você use um outro aplicativo que é encriptografado 100%, porém, as pessoas confundiram a Signal Technology com a Signal, eu não lembro qual é o nome da outra empresa agora, que era do mercado de indústria farmacêutica, e a ação, o papel dessa empresa subiu mais de 11 mil por cento, e aí, depois veio à tona. O homem mais rico do mundo fala para usar, você usa, né, Exatamente. Então, é até engraçado isso, porque a informação nas mídias sociais é muito interessante, é muito benéfica hoje para você saber em coisa instantânea, né, o que está acontecendo no mundo e tal, para você tomar as suas estratégias e tal. Hoje está tudo muito rápido, muito fácil, enfim, mas, de certa forma, isso é perigoso, porque as pessoas foram numa recomendação sem antes analisar os fatos, e isso é muito perigoso, né, você imagina você, eu não sei se as pessoas chegaram a perder dinheiro em si, talvez sim, porque quando começaram a perceber que aquela empresa não era realmente a empresa que foi aconselhada, que era o que o Elon Musk se sugeriu, começaram a ter resgates e saídas e tal, e as pessoas, que talvez quem ficou por último tenha levado, perdido tudo, ou talvez grande parte do seu patrimônio, enfim. Então, essa questão da informação é muito perigosa hoje em dia, e a mídia em si, como sempre teve, mas ainda assim com as redes sociais, ela tem um domínio muito grande sobre as informações, né, e hoje, com essa questão de jogada política, interesses por trás, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o que sai na mídia não é o que realmente é, por de trás, então, esse é um dos grandes diferenciais da nossa profissão e da nossa empresa, realmente não viver de mídia, como toda empresa do mercado financeiro, e simplesmente analisar os fatos, as fundamentalistas e estatísticas, etc, etc. E nesse gancho, Brian, eu queria trazer agora o que a gente está olhando para o futuro, né, para o futuro, não digo daqui a 10 anos como é que vai estar o dólar, por exemplo, porque se você soubesse a resposta, a gente nem estaria aqui, né, teria sentado num pote de baú de ouro, mas o que a gente tem de expectativa aí para o próximo trimestre, o que a gente proxy está olhando no mercado, o que mais a gente pode trazer de informação para quem está nos olhos? Claro, é o seguinte, o modo operandi, o modo default do mercado é comprar, tá, então, ninguém no mercado financeiro, isso é um mecanismo básico que é interessante as pessoas saberem, que é um money manager, né, um gestor, ele não ganha nada para ficar parado, né, e por causa de coisas sutis como essa, a gente vê assim que isso se desencadeia, tem ramificações muito profundas, né, então assim, se as pessoas em Wall Street não recebem para não fazer nada, ou se os seus concorrentes estão mexendo, fazendo coisas e elas estão paradas, o cliente vai para quem está mexendo, me parece que está trabalhando, por coisas simples e estúpidas até como essa, a gente vê que o modo default de Wall Street é comprar, então assim, tá tudo bem no mundo, não tem motivo para achar assim que o mundo, né, vai crescer, a economia global vai crescer, as coisas vão explodir, os investidores de mercado de capitais, instituições, eles vão lá e compram ações, um clássico exemplo disso são os 40 trilhões de dólares que estão nas mãos de fundos de pensão nos Estados Unidos, e a maior parte é seguradora, né, como é que funciona isso? Bom, aqui nos Estados Unidos você pode ter uma conta de previdência, ela é simplesmente uma conta, um seguro de vida, você pode investir através do seguro de vida, no Brasil os seguros de vida resgatáveis, é uma comparação aí grossa, né, então assim, essa... Só abrir um parênteses, Brian, para quem está nos ouvindo aqui, a previdência aqui no Brasil é um produto, né, então é um produto fechado, construído através de uma instituição financeira, seja um banco, seja, sei lá quem quer que seja, seguradora, enfim, e isso, eles vão ao mercado a captar recursos, obviamente o investidor, ele entra na previdência, PGBL, VGBL, etc., mas ela é fechada, então ela está ali à mercê da tese do gestor daquela previdência, né, mas nos Estados Unidos, por exemplo, é uma conta de pensão de aposentadoria, no qual tem benefícios fiscais, aí você pode escolher se você paga imposto na entrada e não na saída, ou se você não paga na entrada e paga na saída, então tem esses modelos, e aí dentro dessa conta de pensão, você pode contratar, por exemplo, um gestor para montar uma carteira de investimentos para você, então lá tem uma arquitetura aberta para você fazer o que você bem entender com aquele capital, é claro que tem os mínimos, a idade mínima para sacar, não tem multa, aquela coisa toda, mas é uma questão mais similar aí com a previdência. Sim, então nós temos fundos de pensão de empresas, aquela coisa clássica, a GM tem lá seus bilhões de dólares na pensão dos ex-funcionários, esse tipo de coisa, mas são 43 de dólares, esses fundos de pensão, eles têm que agora remunerar, eles têm um problema, que eles têm que remunerar alguém que vai trabalhar 30 anos na carreira, vai parar lá na frente, e esse dinheiro tem que crescer, então assim, o modo default do mercado, a ansiedade, a fome do mercado é comprar, e quando você compra, você tem menos oferta, desculpa, mais demanda e menos oferta, e daí o preço do ativo sobe, lembrando a todos aí que pode escrever no chat ou no QIA, mandar suas perguntas aí, nós podemos responder no final da apresentação aqui, do que a gente espera para o futuro. Então assim, o modo default de Wall Street é subir, é comprar, então se tiver algo negativo, aí aparece o coronavírus, aparece um 2008, o mercado de crédito seca completamente, e aí os mercados entram em pânico e caem. E se aí você tem agora mecanismos que estão dizendo, gente, o FED, o Banco Central americano, vai promover a economia americana, vai promover políticas monetárias que sustentam e que dão as ferramentas para bancos emprestarem dinheiro de modo barato para um empreendedor, para uma empresa, pegar dinheiro barato, usar isso na sua empresa, pegar dinheiro para capital de giro, para contratação, para expansão, para tudo isso, porque o dinheiro está aí, é só pegar, não vai custar quase nada ou não vai custar nada. Esse tipo de mecanismo funcionou muito bem nos últimos, nos 11 anos, entre 2008 e 2019, que foi uma franca expansão da economia americana. Então, é isso que a gente espera, o Wall Street é muito simples, eles querem ganhar dinheiro, querem ganhar quando? Agora. Então, vão comprar ativos, vão usar o dinheiro barato que está vindo do FED para fazer isso e, ao mesmo tempo, em que eles olham com meio olhar assim, eu estou vendo que o mercado está bem, as empresas não têm do que reclamar para contratar pessoas, podem quitar dívidas, podem criar novas dívidas, porque tem todo esse arcabouço, tivemos agora a segunda assistência, como é que está sendo chamado no Brasil, Mário? Assistência COVID? Auxílio Emergencial. Auxílio Emergencial. Então, aqui é chamado PPP, Payment, Payroll Protection Program, Programa de Proteção ao Olerite, seria, para defender os salários. A administração de pequenos negócios, Small Business Administration, está dando dinheiro para cobrir dois a três meses de salário e aí eles pegam uma média e tal, tem um cálculo como é que faz, mas basicamente estão dando dois a três meses de salário das pessoas de novo. Já deram isso no primeiro auxílio e agora o segundo auxílio estão dando isso de novo. E as novas leis, agora o Congresso que empurrou esse programa, foi aprovado no Senado e já foi aprovado, o presidente Trump segurou um pouco isso, mas por fim ele assinou, você vai ter assim, se você é hotel, se você é restaurante ou áreas muito afetadas, transporte de pessoas, então as áreas muito afetadas pelo Covid tem um auxílio a mais. Então eles agora aprenderam, no primeiro auxílio foi assim, recorde, em questão de dias já tinha acabado todo o dinheiro que eles colocaram disponíveis, eles liberaram mais dinheiro e agora não foi usado todo o dinheiro na parte 1B. 1A acabou em dias, 1B não foi usado todo e eles esperam, eles disponibilizaram 800, alguma coisa, bilhões de dólares e eles esperam que mais ou menos metade, dois terços sejam usados. Então vai sobrar dinheiro aí que o Congresso tinha marcado no orçamento da União. Então assim, isso é uma das coisas que nós estamos olhando, quanto o governo vai estar disponível na briga política, sabendo que a maioria é democrata e se tiver um empate entre os senadores quem resolve é a vice-presidente, que é democrata. Então a gente tem uma certeza de que a visão democrata vai ser imposta. Dentro do partido democrata a coisa não é uníssona. Então nós temos pessoas como Bernie Sanders, que é bem radical, bem liberal, aí sim é uma coisa mais fora da curva e nós temos pessoas bem mais pé no chão, bem mais centradas como o Biden que está na figura do presidente. E até porque, por exemplo, o Jeremy Powell, por exemplo, que é o presidente do Fed, ele vai continuar por mais dois anos, né, Brian? E ele sai na metade, basicamente, metade não, né? ele sai de 22, não, 22 para 23, não é isso? E entra a Yellen. Isso, mas ainda tem, ainda tem o tempo. Tem o tempo, isso, 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 isso que eu ia falar. E porém, a proposta das duas pessoas, posições, é a mesma, né? De basicamente estilo para a economia e tal, por mais que mude a presidência, existem os cargos aí que mixam entre uma candidatura e a outra. Por exemplo, até o próprio Senado, hoje, ele está tudo azul, né? Mas o ano que vem tem eleições em grandes, em muitos estados e esse jogo pode mudar de novo, né? Pode voltar para o que estava antes. Então, isso é interessante às vezes porque é muito flexível, não é muito engessado como a gente tem aqui no Brasil, né? 4x4 e todo mundo que acompanha esse mandato é basicamente e segue o mesmo, né? Uma hora só. A mesma posição. É, o Powell falou hoje em entrevista com o Yahoo Finance, ele falou assim, olha, cuidado, e assim, o Powell tem organização dentro da hierarquia do FED, ele é o presidente, mas ele não manda sozinho também, tem 12 governadores que são chamados aqui. Então, ele mandou um alerta para os outros governadores hoje, em entrevista hoje, dizer assim, gente, cuidado, com essa, para vocês dizendo, o governador de Atlanta, eu acredito que é um que é dissidente, ele está dizendo, gente, nós estamos dando demais para a economia, estamos inchando muito o balanço patrimonial do FED, e aí causando um risco sistêmico, que se o FED não aguentar a bronca, daí acabou o país, acabou o sistema financeiro global, praticamente. mas está muito longe disso, e o Powell, hoje em entrevista, falou assim para os colegas dele, falou, gente, cuidado com sinalizar coisas para o mercado que não são verdade, ou que estão muito distantes, nós temos que cuidar da população americana, ou aqui e agora, cuidar que emprego seja, inflação seja controlada, e as condições para emprego sejam alcançadas. Esses são os dois mandatos do FED, só tem dois, que facilita a coisa. Então, realmente, concordando com você aí, parte do CAU vai continuar. Antes até de finalizar essa questão da, não digo comparação, mas são indicadores interessantes para a gente avaliar aonde realmente o nosso capital, o patrimônio está alocado, e quais são os riscos daquela localização, eu pedi para você comentar também as tendências, Brian, que a gente vê um movimento muito grande de agora tecnologia, agora não, faz tempo já, mas essa parte da tecnologia que basicamente puxa, que lidera aí o mercado nos Estados Unidos, que é totalmente diferente do Brasil, no Brasil a gente não tem inovação e tecnologia, basicamente puxado por commodities, e a gente já está, não no limite eu diria, mas a gente já está liderando ali o ranking de país que mais exporta com commodities já faz um bom tempo, é só uma troca de posições e vai continuar. Diferente dos Estados Unidos, que a tecnologia é o céu e o limite, a gente está crescendo cada vez mais e vendo essa tendência cada vez mais se tornar mais forte. Exato, algumas coisas que eu posso falar diretamente assim, que a gente investe nas carteiras agressivas, por exemplo, que assumem posições para aqueles clientes, de novo, só lembrando que nós investimos para os nossos clientes de acordo com o perfil e o objetivo do cliente, se o cliente tem um objetivo ou um perfil que permita investir de modo agressivo, assim fazemos. E algumas posições que assumimos, por exemplo, é cannabis. E a maneira, a indústria da cannabis que está no mercado financeiro tem sofrido muito, não são empresas muito, pelo menos o mercado tem castigado elas. Se os dirigentes ali, se tiver alguém me escutando aqui e saiba português, que me perdoem, mas o mercado não tem visto essas empresas como sérias, tem castigado as ações dessas empresas, só que tem um tema, a gente sabe que é uma área que vai ter um crescimento explosivo. Há projeções aí que nós temos visto por analistas de mercado que a cannabis vai de 7 bilhões de dólares vai para 400 bilhões. justamente por essa parte farmacêutica, de biotecnologia, de remédios que são orgânicos, que não tem composto químico, aquela coisa toda. Então, a gente tem essa possibilidade de investir nisso através de, no coração desse business, estar o mercado imobiliário, por exemplo. Porque você tem que ter uma aprovação muito específica do FDA, que é o órgão aqui que recula, tipo a Anvisa americana, e também parte de comida e tal. Você tem que ter uma licença muito específica para ter um laboratório, para você ter os facilities, como são chamados aqui, as estruturas físicas ou fazendas para lugares designados que são aprovados para cannabis. Então, é aí que a gente investe. Então, a gente vê assim que é uma indústria, é uma tendência de inovação que veio para ficar, e aí investimos nisso, na parte que hoje está pronta para isso. Outro exemplo é carro elétrico. É uma tendência que veio para ficar. Uso de combustíveis fósseis está com os dias marcados, se é 30 anos, se é 10, se é 50, ninguém sabe, mas que está marcado, está marcado. Assim como quando o Ford inventou o carro, a indústria de charretes estava marcada para ter seu fim, não necessariamente morreu como um todo, mas hoje não é nenhuma fração de 1% do que era quando o Cândalo não existia carro. Ok. Carro elétrico, o coração dessa indústria é a bateria. Então, temos ações, temos uma ação específica, Quantum Escape, dentro da nossa carteira agressiva, teve um crescimento muito expressivo no ano passado. Outro exemplo só para deixar bem claro as diferentes indústrias que a gente acompanha aqui é aeroespaço. Então, parece que algumas possibilidades de satélite, de comunicação, de defesa, diferentes possibilidades de ganho, não só com ônibus espacial para o pessoal ir passear na Lua, que agora já não tem lugar na Terra para passear, então o pessoal vai passear na Lua. Investir em uma empresa dessa é uma incógnita muito grande. Só que que tem tido muito mais interesse com Amazon, tem um programa espacial, Tesla, através do SpaceX, tem um programa espacial, NASA tem recebido mais fundos para fazer os programas, enfim, outros países ao redor do mundo. Nós investimos em uma empresa, o símbolo símbolo dela é SRAC, esqueci o nome da companhia, mas ela faz infraestrutura para empresas que querem fazer viagens espaciais. E assim, basicamente, todas essas empresas que eu mencionei e também o órgão do governo, fizeram contratos com ela recentemente. Então, assim, quando uma empresa, um provedor de serviço tem recebido tantos contratos de um lugar só, que nem um provedor de serviço de uma Boeing da vida, se todo mundo está indo para o mesmo lugar, você sabe que ali tem uma inovação, tem uma tecnologia interessante e a gente tem investido ou colocado os nossos clientes para investir em ações dessa natureza. Algumas coisas um pouco menos na fronteira da inovação para aqueles que estão nos ouvindo, que são mais conservadores ou não têm perfil ou não têm horizonte de tempo para isso. Só um comentário rápido. nós não temos investido no que chamamos de high yield, então são mercados emergentes, empresas em reestruturação, aliás, reestruturação seria adiante, tipo o Hertz, por exemplo, é uma empresa grande que vai ter reestruturação de dívida, tem muito ativo e que os juros nas dívidas da Hertz estão agora explodindo, só que é aquela incógnita, talvez a empresa entre falência e nunca pague esses juros. temos evitado esse espaço como um todo, vemos coisas muito interessantes, mas a gente acha que ainda é cedo, por exemplo, cruzeiros, resorts, hotéis, ainda é muito cedo você comprar uma dívida, porque ainda não vimos as políticas de auxílio direto ou a retomada, ou que nem em 2008, o governo americano entrou ajudando muito a indústria automobilística, mas assim, temos que esperar o anúncio disso para a gente poder achar esse espaço interessante. Temos investido mais em um espaço de alta qualidade, governamental é mais governo dos Estados Unidos, vemos aí o título de 30 anos, está 1,87, a porcentagem hoje fechou a 1,87, e temos mantido a qualidade, então aqueles investidores que buscam yield, que buscam retorno fixo, temos buscado, mas ainda não é o momento da gente entrar num espaço de maior risco. E só para complementar também, tem muita gente que acha que os Estados Unidos não dá para a gente conseguir um retorno interessante e tal, tem muita gente que acha que os retornos são baseados nos bonds, nas rendas fixas que dão 3, 4% ao ano e acabou. Por exemplo, as carteiras que a Proxy gere, são inúmeras carteiras aí de acordo com o perfil, horizonte de tempo, exposição e risco, etc, etc, vão, sei lá, do ano passado, o resultado do ano passado foram desde 3,80, uma carteira mais conservadora e renda fixa até 86% no ano, que é uma carteira mais agressiva, um perfil mais arrojado, mas, de novo, nós não estamos vendendo, nós não vendemos resultados e nem carteiras e nem prometemos retabilidades futuras, né, a carteira, ela simplesmente é adequada ao perfil de cada investidor, objetivos, horizontes de tempo, etc, etc, mas é apenas um exemplo de que sim, é possível buscar retorno, mas depende muito desses outros fatores que a gente analisa com cada cliente, né, então, tem uma pergunta, Brian, em relação ao momento, né, então, qual é o momento ideal para se diversificar no exterior? Lembrando que temos um momento mais difuso, né, um momento mais complexo aí em relação ao momento mercado, eleições, etc, etc, e qual é a instabilidade da moeda que a gente vê no futuro aí. Você quer responder o que eu respondo? Dá a sua opinião aí, eu complemento. Maravilha. Eu prometo não me estender muito aqui, mas tem vários pontos que eu gostaria de enfatizar aqui e alguns deles não é nem questão muito do momento em si, é uma questão mais a longo prazo, né, então, o nosso trabalho é um investimento mais a longo prazo, não é um investimento a curto prazo, então, você colocar o dinheiro hoje, daqui a três meses a gente tira, então, até porque o nosso objetivo é realmente trabalhar com as carteiras, com os investimentos dos clientes há décadas e passadas gerações e gerações e criar um negócio mais sólido, realmente para proteção de patrimônio, acúmulo de capital, atingir esses objetivos em si, mas tem vários pontos e tem várias pesquisas e estudos espalhando pelo mundo aí em relação à diversificação internacional, então, a gente tem grandes gestoras, uma das maiores gestoras do mundo, que é a BlackRock, Vanguard, e essas gestoras têm trilhões de dólares, inclusive, grandes instituições como o J.P. Morgan, etc., fizeram vários estudos em vários momentos e os últimos estudos mais atualizados, eles chegaram à conclusão de que é aconselhado você diversificar em média de 30% do seu patrimônio fora do local onde você reside. Por que isso? Por questão de mitigar riscos e buscar mais oportunidades para o seu crescimento, para a sua proteção, etc., etc. Isso é de uma maneira geral, então, não importa onde você esteja. Existem pesquisas voltadas para países emergentes como o Brasil. Então, aqui a gente tem pontos a serem analisados mais relevantes do que simplesmente, por exemplo, um americano, onde se encontra uma maior economia do mundo, uma das mais antigas sustentáveis que a gente pode se falar hoje em dia, enfim. Então, o Brasil, a gente tem vários pontos a ser levados em consideração, por exemplo, com relação à perda do poder de compra. Então, a gente teve uma inflação agora no final, no 2020, foi fechada em 4,52%. É uma inflação alta, comparada com anos anteriores, até que nem tanto, né? Mas, é uma inflação alta, mas que isso leva, impacta diretamente à perda do poder de compra da nossa moeda. Coisa que a nossa moeda já não está lá aquelas coisas, né? A gente viu no meio da pandemia a desvalorização perto do dólar, chegou a 6%, agora está 5,20%, por aí. E isso, comparado, por exemplo, a um país que tem uma inflação mais controlada, contra os Estados Unidos, no caso, ainda não fechou, não é oficial, mas está em torno de 1,2%, 1,4%, algo assim, tá? Que é basicamente quase um quarto aí do que aconteceu no Brasil. Isso é um ponto. Segundo ponto, risco país, né? Então, com a questão, por exemplo, da... o risco país é um indicador criado pelo J.P. Morgan na década de 90, basicamente ele criou isso para intermediar a venda de títulos de dívidas públicas dos países em geral. E esse indicador se consolidou no mercado e hoje é uma referência mundial. E aí, dentro desse indicador, que é Emerging Markets Bond Index, que é um indicador que ele basicamente analisa os países emergentes do mundo. Hoje está em torno acho que de 19, 20 países, alguma coisa assim. E esse indicador, ele tem uma base com o título de dívidas do governo americano, que hoje é considerado há um bom tempo, mas é considerado como o mais seguro do mundo. Então, ele é uma referência base, isso, contra riscos de pagamento, né? Então, ele é uma referência base e todos esses indicadores ele faz com que a gente veja o quão o país ele está no risco em relação ao pagamento dessas dívidas públicas, de títulos públicos. Então, hoje, o Brasil está em torno de 270, ele muda diariamente, porque o Brasil realmente é muito instável, muito volátil. Bateu, acho que ontem, antes de ontem, alguma coisa assim, 270, 270 e pouquinho. Que aí, você subtrai por um décimo, a gente está chegando a 2,70% a mais do que os Estados Unidos pagam para quem compra as dívidas públicas do governo americano. Isso quer dizer que, para se tornar atrativo e para ele conseguir vender isso no exterior, ele tem que pagar mais 2,7%. Muito bem, eu não vou me estender muito aqui, mas isso é um dado que está maior que 2019, obviamente, 2020 chegou a bater 6,85%, mas caiu, ele está melhor do que o ano passado, mas ainda assim ele está maior que o 2019. Outras preocupações, esse ano, principalmente, teto de gastos, reforma fiscal, que o Brasil tem um desafio muito grande em não furar teto de gastos, com reforma fiscal, a Selic está muito baixa, consequentemente, isso não atrai investidores estrangeiros, então teve uma fuga um pouco maior aí, embora muitas mídias falem que é uma oportunidade de investir num país emergente no atual momento por questão de recuperação futura, mas é uma questão de oportunidade em loco, mas não a longo prazo, então isso é um desafio que o Brasil vai ter e possivelmente vai mexer na nossa moeda, real contra dólar, mas o que eu quero dizer é uma questão mais a longo prazo, esse ano pode ser que realmente caia, suba, enfim, fica naquela coisa, naquela volatilidade como a gente já tem acompanhado nos últimos anos, enfim, mas o que eu quero enfatizar, antes de passar a palavra para você, que eu estou me estendendo bastante aqui, Brian, é a questão do longo prazo, então se a gente comparar aí nos últimos 20 anos, o que aconteceu no mercado? O mercado, ele teve, além da perda do poder de compra, que foi bem impactante, quase o dobro do que a gente teve comprado com a moeda americana, os Estados Unidos, o dólar, a gente teve uma evolução de mercado não tão forte contra, por exemplo, o indicador da ESP500, se a gente comparar na última década, 10 anos, a gente evoluiu 53% na Ibovespa contra 194, se não me falha a memória, do ESP500, isso sem contar câmbio, se a gente contar câmbio, vai para 780 e poucos por cento, que é comparada a evolução nos últimos 10 anos, 2010 até 2020, esse indicador até julho de 2020, mas, num cenário de 20 anos, Brian, na questão do dólar, câmbio, uma questão de perda do poder de compra, uma questão de desenvolvimento de mercado, etc., levando em consideração as tendências atuais, que 20 anos atrás não existiam as empresas de tecnologia que existem hoje, que é o que está puxando esse mercado no mercado americano. O Brasil, basicamente, é puxado pela commodities, então, num cenário a longo prazo, a gente não torce para que isso aconteça para que fique bem claro, a gente torce realmente que o Brasil se valorize, o país cresça, etc., mas é algo que se continuar do jeito que está, com estabilidades políticas, econômicas, etc., ninguém nos garante que daqui 20 anos o real, por exemplo, contra o dólar vai estar, de repente, de 10 para 1, e não mais 5, 6 para 1, sem contar a evolução de mercado. Então, a parte da diversificação, independente se o Biden está no poder hoje, independente se, de repente, o Senado é comandado pelos democratas, republicanos, etc., em relação à diversificação em si, sempre é válida, e ela sempre é válida, antigamente tinham, a diversificação é muito presente, antes de 2015, 2011, 2015, que foi o período do tratado do FATCA e o CRS, que é aquela questão da troca de informações entre instituições no mundo todo, onde nada mais fica obscuro, então, muita gente ia para a Suíça guardar dinheiro lá, porque não ficava muito, não tinha muito acesso e tal, e investia por lá, hoje não tem mais isso, a grande maioria dos países, elas estão, elas estão em uma lista de todos eles muito claros, onde você tem dinheiro ou não, qualquer país pode acessar, então, não existe mais aquele movimento de investir na Suíça por conta de benefícios de proteção, existem hoje camadas de proteção, offshore, trust, etc, mas basicamente não é um objetivo muito de esconder dinheiro, é uma questão mais de camada de proteção de sucessão, empresas e fiscais, etc, então, esse é um ponto da diversificação no qual a gente pode gerar os investidores, que é nos Estados Unidos, então, a gente, comparado aqui, só mais um minutinho, Brian, comparado os Estados Unidos com o Brasil, em relação... Estou animado aqui, em relação ao mercado, a gente está aí, os Estados Unidos é uma das bolsas, tirando aí a França, a Amsterdub, a Bélgica começou, Londres, etc, mas é uma das bolsas mais antigas do mundo, representa mais de 50% do mercado de capitais mundial, o Brasil, ele representa um pouquinho mais de 1,5%, então, a gente tem 3 milhões de investidores na bolsa contra 220 nos Estados Unidos, 400 empresas no Brasil, contra mais de 5 mil empresas nos Estados Unidos, então, assim, é um país mais desenvolvido, mais maduro, onde você tem inúmeras oportunidades, inúmeras estratégias, e onde você consegue criar uma proteção patrimonial, e criar uma carteira, onde você consiga buscar esses retornos, de acordo com, claro, com a sua disposição, etc, etc, então, qual que é um dos países, um dos locais, porque país, não, porque você pode estar dentro dos Estados Unidos, mas acessar a Ásia desenvolvida ou Europa, então, nada impede, a gente tem carteiras, inclusive, com a diversificação global, então, a pergunta é, onde você poderia diversificar o capital, de uma forma que você proteja e busque mais oportunidades, eu já falei bastante, Brian, vou passar a palavra para você, O povo estava animado aqui, mandando salvas, mas para concordar com você, Mário, é o seguinte, para nós é irrelevante no que estamos investindo, para nós é importante entender o que o cliente precisa, e qual que é o objetivo dele, é diferente da oferta que a gente vem vindo aí, está acostumado, que é um funcionário de um banco, que direciona para um produto, meio que aleatoriamente, e damos essa assessoria, esse advisory, como é costume aqui nos Estados Unidos, então, aqui a gente casa, simplesmente casar objetivos e perfil com o investimento, e se o momento agora investir na Ásia, porque lá está a inovação, lá está o crescimento, lá está a estabilidade, a gente investe lá, o que acontece é que assim, desde 2008, 2008 não, porque foi a crise, até março de 2009, foi queda, free fall, como a gente fala, foi um salto de paraquedas, mas a partir de 2009, para 2021, o melhor lugar para se investir para se investir as ações tem sido aqui nos Estados Unidos, amanhã, se não é mais, investimos em outro lugar, não tem problema, não estamos casados com nenhum mercado em si, estamos casados em colocar o cliente naquilo que é bom para ele, agora, comentando um pouco assim, das reais possibilidades, vimos carteiras agressivas, essa que comentei, que tinha ações individuais, e alguns ETFs, então a gente não usa fundos aqui com carência, com custos altos administrativos, a gente usa ETFs, que são os veículos mais eficientes do mundo, de novo, a grande maioria deles foi emitida aqui nos Estados Unidos, carteira agressiva, por exemplo, dando 80% o ano passado, vimos aí o SP500, que é assim, você não precisa de um profissional para investir nisso, você coloca o dinheiro ali, simplesmente num fundo indexado a SP500, você teria recebido 18%, se você colocou num fundo, menos a taxa administrativa, mas se você colocou direto na SP500, não existe, mas se você colocasse no SPY, por exemplo, que tem um custo administrativo bem pouco, você teria bem próximo dos 18%, e Ibovespa, por exemplo, acho que deu um e-mail no ano, em 2020, e lembrando aquilo lá que você sempre nos lembra, se você dolarizar essa rentabilidade do Ibovespa, daí é tremendamente negativo, e se você dolarizar, se você colocar em reais, se você tivesse transformado reais 1º de janeiro e colocado o dinheiro em Ibovespa, em SP500, 31 de dezembro, faz o reverso, você teria ganho muito mais do que 18%. Então, assim, diversificar quando? Sempre. Ah, o real está muito caro, ah, o peso está muito caro, ah, o RAND, na África do Sul, está muito caro, não importa, porque amanhã, depois, ele vai estar mais caro. Por quê? Porque essa é a definição de mercados emergentes. Eles têm as economias mais fragilizadas, eles recebem dinheiro, têm as maiores possibilidades de crescimento em economia real, é o que eu sempre digo para conversas com clientes, se você vai comprar uma padaria, compre no Brasil, num bairro que não tem padaria, aí está uma bela oportunidade de negócio. Aqui nos Estados Unidos, a maioria dos bairros aqui já tem alguma solução de venda de pão, então, a economia real, realmente, mas mercado de capitais hoje em dia não tem nenhum igual aos Estados Unidos e, por isso, essa preferência pelos Estados Unidos, de novo, não é que vendemos os Estados Unidos, investimos nos Estados Unidos, é que, simplesmente, as inovações, essa empresa de infraestrutura para aeroespaço é americana, da Califórnia, a empresa de cannabis é americana, a empresa de baterias solares americana com fábricas na China. Então, assim, você quer investir em inovação, é aqui, a Europa sempre vivendo com o cinto apertado, os alemães vão voltar, ou a crise vai voltar, então, é o modus operandi do europeu, a Ásia, é difícil você ter acesso a boas informações, então, dados não são muito precisos da China, ou você tem Coreia e Japão e Austrália, mas são, juntando os três aí, eu acho que não chega nem a 30% do tamanho do mercado dos Estados Unidos. Então, assim, diversificar sempre, quando, agora, não começa, jamais, nenhuma conversa, jamais promovemos a fuga de capitais de mercados emergentes, nós promovemos, sim, o planejamento. Sim, e até uma irresponsabilidade nossa, se a gente, por exemplo, fizer qualquer tipo de atitude, de ação contra o que é realmente o melhor para o cliente. Nós trabalhamos no modelo fiduciário, o modelo fiduciário é o modelo onde a gente faz o melhor para o cliente, recebendo uma taxa administrativa do cliente e nada mais por trás, nenhum tipo de comissionamento ou rebates de fundo, produtos, etc. Então, esse é um diferencial nosso. Então, independente de quantas vezes forem realocados os ativos, esse custo não tem para o cliente de comissionamento e a gente vai remanejar quantas vezes forem necessárias para atingir aquele objetivo. Então, o Mark Decafa, que é o diretor do departamento de criação de portfólios, carteiras e gestão, que realmente faz a gestão ativa da proxy. Então, não é simplesmente uma recomendação de carteira. Ah, vem cá, Brian, eu vou te recomendar essa carteira e vai ficar lá. Ah, veio um COVID-20 aí, espencou tudo e você perdeu o teu dinheiro, paciência, estava nessa carteira aí. Não, pelo contrário, o nosso diferencial é realmente analisar o mercado dia a dia. Existe uma equipe profissional analisando isso 24 horas, analisando todos os sintomas, embora a nossa visão seja a longo prazo, mas analisando tudo o que está acontecendo no mercado e qualquer tipo de sinal de fumaça a gente age proativamente para com que a gente consiga atingir objetivos, primeiro objetivo, primeiro ponto, e o segundo para que não haja perdas, por exemplo, como aconteceu no meio da pandemia em março de 2020. Para vocês terem uma ideia, o benchmark do mercado que caiu menos 35%, as nossas carteiras basicamente caíram menos 14%. Ah, poxa, uma queda realmente significativa, mas o mercado inteiro caiu, a gente caiu menos da metade do que o mercado, exatamente. Então, é justamente esse o nosso diferencial, a gente tem uma equipe analisando, olhando todas as vezes, todos os dias por trás disso e o nosso trabalho é realmente esse relacionamento com o cliente, essa adequação de carteira, adequação de objetivos ao longo do tempo para com que a gente consiga caminhar junto com o cliente a longo prazo. Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui, qual foi a diferença de rentabilidade das carteiras em 2020? Comentei um pouco disso, que tivemos a carteira agressiva de modo, de novo, não é uma recomendação, não fazemos recomendação a descoberto, fazemos trabalho customizado, é alfaiataria para cada cliente, mas a carteira agressiva da Proxy que conta com essas ações e esse tipo de investimento que eu comentei em ações específicas, em empresas específicas, deu 84%, a carteira moderada basicamente empatou, ela teve, isso é o esperado para uma carteira moderada, quando você vê um momento muito brusco de alta volatilidade, a carteira é ativa, ela procura segurança em ativo de renda fixa, e aí, devagar, foi, os nossos algoritmos, foram testando o mercado e entrando de volta aos poucos do mercado, então perdeu aquele momento de rasgar para cima, que poderia ter sido o que a gente chama no mercado aqui de dead cat downs, que rasga para cima e bluf, daí cai de novo, essa carteira moderada se protege desse tipo de coisa, e a carteira conservadora percorreu por volta dos 4% ao ano, que é renda fixa, fixa mesmo, não tem nenhum crescimento, não tem nenhum ganho de capital, mas ótima pergunta, acho que a gente vai caminhando para os momentos finais, Maria, alguma consideração? Tem mais uma pergunta aqui, de repente mais uma para a gente finalizar aqui, que é como os trilhões de dólares do FED, complementando aqui a pergunta, podem afetar, impactar a economia americana? Boa pergunta, então o Jerome Powell hoje dizendo assim, calma lá gente, os outros governadores, não vamos alertar, deixar o mercado nervoso com o fato de que a gente pode tirar esses trilhões de dólares antes do emprego voltar, antes da economia americana estar bem fundamentada, sólida, ou seja, se propondo a fazer aquilo que o FED por mandato, por lei, foi criado com esse mandato, manter a inflação sob controle e promover políticas monetárias que promovem o emprego, é isso, o FED foi criado para isso, então nós vemos assim, olha, os trilhões que estão sendo impressos aí, muita gente leiga, eu ouço muito profissional leigo, está no mercado financeiro, mas não entende bem o que está dizendo, que diz assim, olha, isso aqui vai acabar mal, o dinheiro vai acabar, os Estados Unidos não vão conseguir pagar a conta, e aí melhor tirar dinheiro dos Estados Unidos, de modo linear, talvez sim, talvez isso seja verdade, mas os Estados Unidos tem um poder econômico inimaginável para uma pessoa dessa, que está fazendo um comentário desse, os Estados Unidos tem uma força de cumprimento de pagamento, fora que não estaria, não vai emitir mais dívida do que é capaz de pagar, esse é o primeiro erro do empreendedor que não sabe de tocar uma empresa, vai lá, tem conta para pagar, faz dívida, vai pagar conta e não vendas, Estados Unidos está agora fazendo dívida para poder vender, produzir, fazer coisas, aumentar o PIB para daí pagar essa conta, e a prova disso está aí, os últimos 10 anos, 12 anos, desde a crise de 2008, o FED inchou o seu balanço patrimonial, pegou dívida do mercado e também imprimiu muito dinheiro para sustentar a economia americana e deu certo, os Estados Unidos antes do coronavírus até foi um dos motivos que demorou para a ficha cair aqui, porque estava tudo muito bem, tinha emprego pleno, estava começando a ter problema de transferência de emprego, acho que é o termo, que uma pessoa larga o emprego para ir para a outra e você não tem aquilo que é chamado de exército de reserva, então pessoas desempregadas procurando emprego e daí a máquina girando, você tem que ter um pouquinho de gordura no mercado de trabalho, porque senão a coisa entra em desequilíbrio, que nem deflação, abaixou o preço do arroz, agora, abaixou o preço, aqui não come arroz, abaixou o preço do McDonald's, do hambúrguer, isso é uma coisa boa, não é uma coisa boa, porque isso é totalmente o avesso de como a máquina funciona, então assim, não temos perigo de deflação nos Estados Unidos, isso está muito claro, estamos ainda em inflação, eu acho que levaria muito mais, uma crise maior ou mais prolongada para os Estados Unidos entrar em alguns quesitos como esse, e o Fed, o Jerome Powell lembrou, ele vem dizendo isso há meses, não foi hoje que ele disse isso, eu estou lembrando todos aqui que a entrevista é fresca, mas faz desde abril do ano passado, ele vem dizendo o Fed vai fazer o que for necessário para salvar a economia americana, se depender da gente, a gente vai fazer o possível e o impossível, parecido com o discurso do Mario Draghi na crise de 2008, quando ele falou nós vamos, custe o que custar, a gente vai salvar o euro, que assim, levando essa conversa um pouquinho adiante, o que você estava discutindo antes, a necessidade dessa diversificação e o momento, é assim, você tem poucas, quando você olha moedas fortes, economias fortes, você tem poucas opções ao redor do mundo, e o mercado emergente não é uma delas, uma promessa de que no futuro, os próximos 50 anos isso vai bombar, se você estiver vivo até lá para ver seu patrimônio crescer nisso aí, e se vier, se der frutos, né? Então você tem a zona euro, ela tem 21 anos de idade, o euro, a moeda euro tem 21, é uma análise superficial, nossa, mas realmente, o que está por trás do euro? É a locomotiva alemã e um pouquinho o Peugeot francês puxando um pouquinho o resto dos outros 25 países. São os dois países, basicamente, que carregam aí. Então você não tem tantas opções, e Suíça, como você falou, Suíça é um, historicamente, é um reduto de moeda forte, um sistema bancário sólido, só que ele é 10 mil vezes menor do que os Estados Unidos. E como você não tem essas leis de transparência mais na Suíça, o primeiro país a assinar o tratado com os Estados Unidos de fática, de troca de informações entre os fiscos dos dois países, dinheiro tem saído aos bilhões da Suíça por semana. Então você não tem, não é mais a base sólida que era e não vai ser no futuro o que era no passado. Então você tem poucas opções. E lembrando, a Proxy, de novo, não vendemos nos Estados Unidos, não temos afinidade por vender ativos americanos. São simplesmente os melhores, mais seguros para você crescer o seu capital hoje em dia. Só mais um complemento, que eu acho válido levar em consideração, até um complemento dessa resposta, dessa pergunta, é a questão do credit rating, que a Moody's e a Stand and Poor fazem, são agências que realmente analisam os indicadores de crédito, da taxa de crédito dos países do mundo. Então, ano passado foi atualizado, os Estados Unidos sempre manteve basicamente no AAA, ele está numa linha classificada como Prime, ele é um único país do mundo, não é à toa que ele está como referência do JP Morgan em relação a países emergentes de pagamento de títulos de dívida pública, ele é o único país do mundo que está em três A's. A China vem de outros países a mais aí também, mas vem como AA, mas ele está único como AAA, e aí é um outro indicador que mostra que realmente os Estados Unidos não têm problemas com pagamento de dívidas, a partir do momento que isso começa a ser influenciado, começa a cair, são 12 posições a mais que o Brasil, o Brasil tem, são dois B negativos, então são 12 posições acima onde está o Brasil hoje, quase o Brasil vai para uma posição abaixo, o ano passado, mas eles esperaram para ver a retomada aí. Então, é outro indicador que mostra realmente o mais que o FED, exato, o mais que o FED esteja estimulando e jogando mais dinheiro, mais de estímulo para a economia, que por um lado acaba sendo ruim, que o próprio presidente do FED falou, vamos tomar cuidado com isso a longo prazo, por um outro lado é bom para a recuperação da economia, então as empresas, micro e médios empresas começam a retomada, começam a voltar a recuperação do faturamento, etc, consequentemente é bom para a economia em geral, é a única coisa que pode ser que afete, mas a moeda americana, o dólar, ela não tem um impacto muito grande perante as cestas das outras moedas como o real, por exemplo, então se influenciar que nos últimos dois anos ela está um pouquinho abaixo da projeção média para esses dois últimos anos aqui, desde 2018 para esse ano, então ainda assim ela tem um espaço para voltar ao crescimento e isso muitas vezes ele pode se justificar com os estímulos do FED, então o que pode acontecer é ela ficar instável, ela não crescer, não se valorizar perante as outras moedas, então isso pode acontecer mas de novo, ainda assim o dólar é a moeda tirando ouro, é a moeda que tem mais circulação e mais demanda no mundo, e em segundo lugar fica o euro, que não se compara em relação à quantidade de moeda em circulação e tal, mas isso é só apenas um outro indicador para quem me perguntou, em relação a esse estímulo do FED que eles estão de ouro, eles sabem do risco que tem contra o tamanho da dívida que o país está atingindo, porém eles sabem do potencial de pagamento dessas dívidas então eles estão tranquilos, a partir do momento que isso afete no pagamento dessas dívidas e no crédito, risco país, etc, eles vão com certeza tomar providências para que isso não aconteça. Exatamente, bom, obrigado, quero encerrar aqui, respeitando o tempo de todos, obrigado pelas perguntas que vem entrando aí e acredito que respondemos ao longo da apresentação, obrigado a todos pela audiência, estaremos postando esse vídeo para aqueles que queiram compartilhar ou assistir algum detalhe mais específico no canal do YouTube, façam o subscribe para estar em contato, entrem em contato com a gente, nossos dados de contato vão estar no e-mail também, logo que vamos enviar a gravação, o agradecimento, e no mais é isso aí, não é Mário? Sim, é isso aí, obrigado a atenção e a disponibilidade de todos, a gente estendeu um pouquinho mais do horário aí, aqui,